Música Olá, peçainhas lindas do meu Brasil, tudo bem com vocês, gente? Hoje vamos ter neste canal, como vocês estão pedindo muito para vir fazer vídeos de beijo Trazendo quadros e coisinhas que eu faço no Snapchat aqui para o canal Vamos hoje à saga da carne moída Quem veio do Snapchat está cansado de saber sobre a saga da carne moída Mas para quem não veio, é o seguinte, gente, como a Cris chegou aqui, como chegou em vários lugares Não tem jeito, a Cris chegou Todo final de mês, quando o negócio aperta, eu compro carne moída Porque músculo traseiro moído é barato E tem que virar tipo do dia 25 até o dia 3, 4 mais ou menos, comendo só carne moída Esse prato que eu vou ensinar para vocês hoje é o prato que, quando eu fiz no Snapchat, as pessoas mais gostaram Ficaram loucas pedindo receita Pedindo, pelo amor de Deus, para me fazer a tal da receita da batata recheada Então, minha amiga, se a Cris chegou aí também em você E você precisa aprender pratos diferentes com carne moída Vem comigo que hoje eu vou te ensinar a fazer batata recheada com carne moída Bora lá! Primeira coisa antes de tudo, eu coloco a batata para cozinhar Mas eu não coloco na panela de pressão Porque eu já coloquei ela na panela de pressão algumas vezes E ela solta a casca E a casca é muito importante para manter a batata inteira Então eu não coloco na panela de pressão, eu coloco em uma panela normal Agora bora para a carne moída, né gente? Fritar a carne normal, como se você fosse fazer... Ela frita mesmo, normalmente O tempero é a gosto, o jeito que você quiser colocar Eu vou colocar temperinho comum Esses temperinhos prontos E vou colocar cebola Gente, esses dias o povo do Snapchat voou muito da minha cara Mas não foi pouco não Porque eu estava na saga da carne moída, acho que há uns 5 dias, né? Aí minha sogra de repente me chamou para jantar na casa dela Eu toda feliz pensando que eu ia, né? No meu jejum de carne moída, enfim, ia acabar Eu ia chegar ali, ia ter um filé, um bife, uma coisa assim O que é que era o cardápio? Era a carne moída Quer dizer, a Cris também chegou lá Agora que a carne já está nesse ponto assim bem fritinha A gente vai começar a colocar o restante das coisas Para fazer tipo um molho, né? Primeiro o extrato Uma colher de extrato Que na verdade é só para dar uma corzinha Não é para ser uma carne ou um molho de extrato, não Agora o leite com a farinha de trigo Eu coloco um pouquinho de água Para ele ficar mais molinho Porque afinal de contas a batata tem que ter um molho Para ajudar ela a terminar de assar Daí depois de desligar a carne A gente acrescenta o creme de leite Eu gostaria de falar uma medida para vocês Mas eu não tenho medida, tá? O negócio aqui nesse canal Não é uma pessoa que é chefe de cozinha, não O negócio aqui é improvisado Mas olha, para vocês verem mais ou menos como é que fica a cor O ponto da batata Ela não pode estar cozida demais E nem muito crua Eu olho assim Quando eu coloco o garfo E ela está massinha Mas no fundo ela começa a ficar dura É o ponto que eu tiro a batata da água Vamos fazer um furo aqui assim Com a faca Um furo não, né gente? Como é que chama isso aqui? A pessoa não é cozinheira nem chefe, tá? Então, eu não sei o nome disso aqui É tipo um ovo Fazer um ovinho, né? Tirar essa casca de cima Quando eu aprendi a fazer essa receita Eu aprendi a tirar um diodo com aquele negócio de sorvete pequenininho Um negocinho de... Igual o sorvete, só que pequeno Mas como o meu sumiu Eu tiro com uma colherzinha de chá Como essa aqui pequena, né? Agora vamos tirar e colocar Assim, ó Pra gente aproveitar depois Essa batata pra fazer o purê Pra fazer alguma outra coisa, né? Dá pra aproveitar ainda Como a batata tá bem durinha ainda Tem que tomar muito cuidado Pra você não tirar a batata onde você não quer tirar Porque tem que tirar só aqui do centro Não pode tirar a batata das bordas É só do meio E como ela tá bem durinha Não é fácil Por isso que a casca é importante Porque a casca ajuda a segurar Agora, nesse momento A batata Música 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 Prontinho, gente Como vocês viram A receita é super fácil E eu posto grande pra vocês Que fica deliciosa Se você quiser fazer como estrogonofe Com carne de frango Com carne picadinha Também dá pra fazer Eu faço com carne moída Porque eu acho que fica realmente gostoso Com carne moída Não esquece de dar um joinha Neste vídeo Se você gostou Dessa receita de batata recheada Com carne moída Corra lá pro Snapchat Eu já fiz lá Bola de carne moída Já fiz torta de carne moída Já fiz alcambola de carne moída Carne moída frita Carne moída de todo jeito Naquele Snapchat Já existiu Então sigam lá pra vocês Acompanhar as loucuras da Fê No dia a dia E não esqueçam de deixar sugestões Aqui embaixo Sobre o que vocês querem ver no vídeo Tá bom? Um beijo Bem danão pra vocês Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau